Amiguinhos, segundamente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Vamos lá? Vamos dar continuidade, então, aos trabalhos. Em certa medida, esse encontro é uma espécie de continuação. Obrigado. Aquele momento que o café quente e amargo chega. Eu acho que, para discutir, para conversar sobre linguagens, especialmente literatura, tinha que ser assim, todo mundo abre as câmeras, a gente baixa um café, um vinho, e vai se debruçar sobre a... O Gustavo Bernardo dá muito esse ar, essa caneca do Nepal. O Nepal, né? Vocês sabem que eu sobrevoei, eu passei uma temporada no Nepal, e eu sobrevoei o Everest, né? Você é chique. Não, é chique nada, amiga. Porque, sabe, não tem aqueles teco-teco de filme? E o bicho sobrevoando o Everest. Aí, o que você acha? Você acha, vai cair, eu não tenho medo de avião... Mas o pessoal de que ia ficar por ali mesmo, né? Pois é, pois é. Eu não tenho medo de avião, porque se cair, você morre. Mas aí, naquele caso, você não morre, porque o Everest está a 8 mil metros de altura, e aí, se o seu avião cair, né? Pum, você fica ali. Você fica ali congeladinho. Pelo menos, já tem o gelo da ferida. Porra, eu vou sacolé. Aí, a mulher me apontando lá os picos do Himalaia, explicando qual Deus que era, e o doido para voltar para a Terra. Eu falo, moça, volta para casa, eu quero ficar vendo o Everest, é nada, eu quero ir embora. E aí, ainda tem uma piada pronta, que eu estava no pé do Everest, tomando uma cerveja e tal, aí eu tirei uma foto, no pé do Himalaia, né, na verdade, tirei uma foto da cerveja escrito Everest, e mandei para o Ed. Aí, Ed, quero ver, está lá em cima. Que desgraçado. Cara, estar em um ambiente com você e Ed juntos, deve ser o Lari, sério. Meu Deus. Miserável. Eu vou tomar, literalmente, uma leão gelada. Mas é isso, vamos lá. Vamos dar continuidade. Lari, seja bem-vinda, amiga. Tem mais alguém no primeiro encontro? Todo mundo aí? Sim, Vitor, eu não sou, tipo, nova, não, porque eu fiz o VP em 2019, então... Ah, é? É você que está lá no Insta como em passeio, é isso? Isso, isso, isso. Ah, tá. Você, né? Ah, então você já é de casa, é isso? Isso, é porque o que acontece? Eu fiz o VP em 2019, aí eu passei para o serviço social na UF, só que aí eu me descobri em comunicação, e agora eu vou fazer o vestibular na UERJ para jornalismo. Espetacular, amiga. Espetacular. Vamos para dentro, vai dar certo. Muito bom. Então, seja bem-vinda de novo. Pronto, resolvido. Eu quero só voltar um pouco aqui com vocês no bate-papo que a gente teve no encontro anterior para falar sobre esses cinco momentos, esses cinco tipos, essas cinco propostas de salvação que a gente tem. Quem apresenta isso assim, nesse formato, é o Luc Ferri e eu gosto muito dessa apresentação. O livro é Aprender a Viver. Então, quem gosta da temática, pode ir lá no Luc Ferri. Então, qual é a ideia? Ele diz, olha, para cada grupo, para cada época dessa, há um lugar onde você aponta a esse lugar de uma salvação e é a partir daí que se estabelece a moral e a ética. Então, a moral, que é a decisão individual, e a ética, que é a decisão coletiva, ela aponta para algum lugar. E esse lugar para onde ela aponta é essa salvação. No caso dos gregos, esse lugar para onde aponta é o seu lugar no universo. Então, o que os gregos estavam procurando era o seu lugar no universo. Todas as decisões individuais, ou seja, de ordem moral, todas as decisões coletivas, ou seja, de ordem ética, eram voltadas para isso. Os medievais buscavam um paraíso celeste, os modernos buscavam entender o mundo. É nessa perspectiva que a gente vai pensar Camões. O que Camões vai tentar fazer, soneto a soneto, é entender o mundo. E entender o mundo significa entender as relações que acontecem nele. Entender o mundo significa entender também o amor. Então, é claro que o amor vai ser tema dos sonetos de Camões, porque há por parte dele uma expectativa, uma tentativa, uma ambição, um projeto de entender o mundo. Até aí, claríssimo? Chamei atenção também para Spinoza. E por que Spinoza é jogado na mesa? Porque Spinoza aqui é o filósofo, um século depois de Camões, também preocupado em entender o mundo, também preocupado em entender o mundo na perspectiva da razão, apesar de tratar dos sentimentos. Então, da mesma forma que Descartes diz penso logo existo, numa brincadeira com as palavras, Spinoza teria dito sinto logo existo. Sinto logo existo. Então, Spinoza vai gastar boa parte do seu tempo, vai investir boa parte do seu tempo na tentativa de explicar os sentimentos humanos, mas o faz na perspectiva da razão. Mesmo que entenda, no final das contas, que a razão só anota o placar. Quem manda no jogo são os sentimentos. Mas define isso, decide isso, observa isso com o olhar da razão. Esse nome, para a gente, vai ser muito caro, porque ele é o nome do detetive do Garcia Rosa. E sendo o nome do detetive do Garcia Rosa, não foi escolhido à toa. E veremos daqui a pouco por que não? Os filósofos da suspeita, Freud, Marx e Nietzsche, vão apontar para esse lugar do desconfiar da razão. A gente está um passo depois do desconfiar da razão. A gente está no momento em que a razão morreu. A gente está no momento em que a verdade morreu. E aí, no momento em que a verdade morre, a gente está nesse mundo enlouquecido, sem referenciais. hoje, não sei vocês, mas eu leio alguma coisa, eu penso 750 vezes antes se aquilo tem um mínimo de sentido. Quem escreveu? Qual é o jornal de referência? Quem está por trás? É cada vez mais angustiante. Pós 68, Luc Ferri diz, então, a partir daí, a gente aponta para um potencial, que é a geração de vocês. quer dizer, as nossas gerações. É essa geração que vai dizer, peraí, então, o que vale é um potencial. Eu assisto os desenhos da Martina e está lá, você tem potencial, você é incrível, você é maravilhosa. Eu vou ver uma propaganda de TV, os homens contam histórias, mas as mulheres transformam as histórias. As mulheres contam histórias, mas os homens transformam as histórias. ser humano é um potencial que pode sempre ir além. Esse momento histórico pelo qual estamos passando, tem aí seus 60, 70 anos, é uma tentativa de colocar a gente apontando para essa ideia de que temos um potencial a ser explorado que ainda não foi. Tanto que, ao falar isso, o seu coração se conforta. Quando eu digo para você que estamos procurando um lugar no universo, você estranha. Quando eu digo que buscamos um paraíso celeste ou tentamos entender o mundo ou suspeitamos da nossa própria razão, talvez você estranhe. Mas quando eu digo que a espécie humana tem um potencial infinito e que esse potencial de infinitas possibilidades precisa ser explorado, o que vai nos levar adiante em busca de algo muito maior e melhor para que sejamos grandes e poderosos e conquistemos a nossa felicidade, você adora. E por que você adora? Porque se encaixa com essa pataquada toda que inventaram e colocaram você no balaio para você acreditar e você está indo como se isso fosse verdade. Você quer ser feliz e não sabe nem o que isso significa. Você quer felicidade e não sabe nem o que isso significa. Você quer encontrar, você quer desabrochar os seus talentos sem saber direito o que isso significa. É nesse cenário que o Garcia Rosa vai trazer para a gente uma janela indiscreta. Não mais a janela indiscreta do Hitchcock, mas a janela indiscreta em Copacabana. Uma janela em Copacabana. Claríssimo. É aí que Garcia Rosa joga a gente para a gente tentar entender o mundo um pouco nessa perspectiva. Até aqui foi? Posso continuar? tentar entender o mundo a partir da razão? Tentar entender o mundo a partir do olhar do Garcia Rosa. E a função da literatura, sobretudo do romance, é nos oferecer gratuitamente aquilo que a gente se esforça a beça para conquistar, que é a empatia. O que aconteceu com você, meu amigo? No meio da discussão com a namorada, ela dizer é ponha-se no meu lugar. Frase mais esquisita não há, né? Ponha-se no meu lugar. E você pensa, mas como seria isso? Aí você fala, vem pra cá rapidinho, vem pra cá, vem pra cá. Alguém tão literal quanto quem eventualmente possa nos cercar diria, então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. ela fala, não, ponha-se no meu lugar, significa dizer, pense como eu penso, sinta como eu sinto, aja como eu ajo. E você vai dizer, então, é que não dá. É que não dá. No entanto, quando você começa a ler um livro, a primeira coisa que você faz é se colocar no lugar do outro, sem mesmo que isso tenha sido pedido. Acompanhou o meu raciocínio? É nesse cenário, então, que a gente vai trazer um fulano chamado Garcia Rosa. Garcia Rosa é professor de filosofia, era, né? Ou é, aí eu não sei em que você acredita, mas professor de filosofia e muito ligado à psicanálise. Inclusive, trouxe até aqui esses dias e trago de novo um dos livros que mais li e reli na vida é esse, do Garcia Rosa, né? Freud e o inconsciente, até com cheirinho de livro muito usado. Eu, olha, esse é o livro do Jung e esse é do Freud, né? Estava ali do lado, um em cima do outro. Eu não sei se isso foi psicanalítico ou foi só organizacional, mas ficou assim, um em cima do outro. Quem não entendeu a piada, depois dá um Google. Então, pois é, o Freud é que está por cima. É, tá achando curioso. Então, Garcia Rosa é professor de filosofia, é, muito conectado com a psicanálise, psicanalista e tal, e quando encerra a sua escrita sobre psicanálise, vai cair para uma escrita de ficção e exatamente uma ficção policial. O Mansur fala disso na sua palestra e acho que é muito feliz nessa fala em dizer que há uma espécie de preconceito com a literatura que atinge os grandes públicos. Então, se você tem um livro escrito que atingiu o grande público, isso já é motivo para que vejam você como um escritor menor. se você escolhe uma linha de escrita, se você escolhe um tipo de escrita que historicamente abarca um grupo maior de pessoas, um grupo de pessoas que não necessariamente precisa de um saber mais erudito para prescrutar a sua obra, isso também coloca você num lugar menor. então vai ser muito comum na fala que se tem sobre o Garcia Rosa colocá-lo numa espécie de panteão enquanto escritor de livros sobre psicanálise e filosofia e tirá-lo desse panteão quando ele escolhe a literatura ficcional, especialmente a literatura ficcional policial. Nesse sentido, eu vou sair em defesa de Garcia Rosa. Farei isso em prol da prova, mas em prol de um autor que gosto muitíssimo também, é claro. Porque, veja, para dar esse passo eu preciso ir um pouquinho atrás com você. Então, o que intriga, o que leva o Freud a construir a psicanálise como forma de entendimento do mundo? É... o Freud era médico, judeu e médico, e ele começa a entender que há pacientes que têm um problema, mas que esse problema não tem uma solução naquilo que ele vê. como assim? Vou dar um exemplo de um fulano que influenciou o Freud e acabou, e acaba contribuindo para a nossa reflexão. O Charcot fazia paralítico andar. Todo paralítico? Não. Então, como o Charcot fazia alguns paralíticos andarem. Aqueles que não tinham um problema físico nas pernas. Aqueles que não conseguiam andar por um problema psíquico. Então, aqueles que tinham uma questão física resolvida, mas por motivações emocionais, por motivações psíquicas, não conseguiam andar, sob hipnose, Charcot os fazia andar. e isso, é claro, intrigou muitíssimo o doutor Freud. E por que isso intrigou muitíssimo o doutor Freud? O que raios há em você, já que você sabe tanto sobre vestibular, que te impede de passar? Não, não, isso não era uma questão do Freud, isso era uma questão do professor Vitor. A questão do Freud era, como é que você não anda se você pode andar? Como é que você não vai se você pode ir? Como é que você não faz se você pode fazer? Que outra coisa é essa que mobiliza você de tal maneira que te impede conseguir realizar aquilo para o qual você aparentemente está pronto para fazer? Doutor Freud, então, vai dizer, eu vou entender como funciona o inconsciente, essa é a sua missão, então, eu quero que você entenda que isso aqui, a palavra inconsciente não é uma novidade e não foi inventada por Doutor Freud, assim como Doutor Freud nunca falou de subconsciente em nome de Jesus, tá bom? Subconsciente não é um termo freudiano, então, como raios eu vou fazer para entender, eu quero entender o inconsciente, quando ele fala que ele quer entender o inconsciente, significa dizer que, já que o que se vê não se explica pelo que se vê, eu quero ir lá para descobrir e o método que ele vai propor é a psicanálise, a psicanálise que seria exatamente análise, divisão, quebra, separação, análise da psique, análise da sua forma, da sua alma, análise daquilo que faz entender o mundo, a quebra disso vai se dar, preste muita atenção, pela palavra, então, é a palavra a matéria prima da psicanálise, assim como é a palavra a matéria prima da literatura, a palavra é a matéria prima da psicanálise porque é a palavra que vai me permitir descobrir sobre você o que você não quer dizer de você, a palavra é o que vai me permitir entender sobre você o que você não quer manifestar sobre você, a palavra é o que vai me permitir ir construindo e tecendo uma rede em ação, fazer mesmo uma redação, tecer uma rede em ação que permita-me compreender como você pensa, o que você pensa, como você age, o que você sente e como você sente. A palavra portanto, nesse sentido, o que é, qual a importância de um psicanalista? Nesse sentido, qual é a importância de um psicanalista? O psicanalista é aquele que vai ouvir você, é aquele que vai te emprestar uma escuta atenta, é aquele que vai ficar conectado nas suas palavras para os poucos devolvendo para você, devolvendo para você, devolvendo para você, devolvendo para você, montando uma rede de ação, montando uma redação argumentativa que mais a mais me permita compreender você e fazer com que você se compreenda a partir da palavra que você diz. Ora, na proposta que acabei de apresentar, não fica difícil você entender que a função de um psicanalista é muito parecida com a função de um investigador. Porque alguém que senta no banco de análise não quer mostrar aquilo que de fato faz, não quer mostrar aquilo que de fato fez, não quer mostrar aquilo que de fato pensa, não quer mostrar aquilo que de fato sente, assim como aquele que está diante de um investigador também não. A função de um e de outro é emprestar uma escuta atenta à palavra que vai ser a partir de uma rede de conexões, rede de ligaduras, vai me dar condições de entender o que ele fez, de entender o que ele pensa, de entender o que ele sente. Fica nessa perspectiva, portanto, razoavelmente simples de entender por que raios um psicanalista escolheu por profissão na sequência dos seus estudos e trabalhos a literatura policial. Porque, em muitas medidas, o que ele quer entender é o outro e entender o outro a partir da palavra. Tanto um investigador quanto um psicanalista, ele quer entender o outro e ele quer entender o outro a partir das palavras. claríssimo até aqui. Para quem está claro, me dá um erro. É claro que não posso deixar de apimentar a conversa para lembrar que essa também é a função de um filósofo. e essa também é a função de um escritor. Em muitas medidas, o que o filósofo faz e o que o escritor faz é o entendimento do outro e é o entendimento da sua realidade a partir da palavra. E se você parar para pensar é isso que o García Rosa faz. Um psicanalista, filósofo, escritor que monta um investigador para tentar a partir da palavra entender a realidade e o outro. Até aí claríssimo? quando você ouve as palestras do Garcia Rosa, ele dá de ombros a respeito do seu investigador que se chama Espinosa. Mas eu e você, herdeiros de Freud que somos, sabemos que as palavras podem ser qualquer coisa, mas as palavras nunca são inocentes. Não é possível que um filósofo psicanalista tenha escolhido para personagem um fulano chamado Espinosa à toa. Não é possível que Baruch Espinosa tenha dado origem a Benedito Espinosa exatamente a sua tradução na língua portuguesa à toa. Não é possível. Assim como posso apimentar o caldo? Assim como não é possível que Gustavo Bernardo e sua patota no alto de tanto conhecimento sobre literatura e psicanálise possam ter escolhido de maneira aleatória encaixar Camões que querem entender o outro e a realidade a partir da palavra à toa aí. Não é possível. Não é possível que Camões tenha saído do nada. Gente, eu estava aqui pensando, a gente tem aqui um livro aqui que de repente tem um cara, que curioso, os dois tentam explicar a realidade, Baruc Spinoza e Luiz de Camões, Baruc Spinoza e Luiz Vaz de Camões tentam explicar a realidade a partir porque são modernos. E Baruc Spinoza e Luiz de Camões tentam explicar o mundo é porque são modernos, porque essa explicação é fundamental para que possam continuar existindo. Não pode ser à toa. Did you get it? Mas é sério que sempre tem que ter um motivo por trás da escolha das obras? Não sei. Não sei. Mas estou fazendo uma provocação. Porque eu acho que cabe, não cabe? Mas pode ser a viagem, pode falar, pô, Vitão, eu acho que você viajou. Pode ser. Mas não custa inferir. Bom, se é só intenção para provocar, mas você provocou. Eu, pelo menos. estabelecido isso, vamos dar continuidade. Quais são os elementos que conectam Baruch Spinoza, o filósofo, a Spinoza, o investigador? Antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um rápido, um brevíssimo passeio com você, no mundo da ficção policial. O marco inicial para a ficção policial acaba sendo um fulano chamado Edgar Allan Poe, Alô, beijo viveiros, Edgar Allan Poe, se alguém puder pegar para mim o nome do seu principal detetive na rede, eu vou ficar grato. Mas, sem dúvida alguma, mas, sem dúvida alguma, a sua popularização se dá com Arthur, será que eu vou saber escrever o nome? Conan, vê se é assim que escreve, que vai escrever, aqui é o Dupin, né? Aqui é o Dupin, obrigado, e o Arthur Conan, que vai falar de ninguém menos que Sherlock Holmes. Então, a ficção policial, já que temos que dar um marco para o seu início, se dá com Edgar Allan Poe. Eu acho que a Agatha Christie é mais com Poirot, acho que o Poirot é o detetive mais famoso, não é? Não? Eu achava que o Poirot era o mais famoso, mas posso, é. É. Ah, mas o que você mais gosta é o Hércules, é isso? Vai dizer. Eu não gosto do Poirot, não. Pois é. Então, Edgar Allan Poe acaba dando início a essa ficção policial, e o Conan, obrigado, Alexia, e o Conan depois traz o Sherlock Holmes. O ponto é que aqui tem algo que merece menção, porque estamos pelos idos, o encontro está fluido, estamos pelos idos da década de 1930, 1940. Ali, pelos idos da década de 1930, 1940, é quando o mundo passa por um intenso processo de urbanização, inclusive no Brasil. claro que os países ricos fizeram parte da segunda fase da revolução industrial, e aí isso foi muito mais forte, muito mais contundente. E os países da industrialização tardia, na década de 1950, menos, aqui muito mais com a macrocefalia urbana. mas é inegável que a década de 1900, 1920, 1940, veio acender um processo de urbanização. E quando a gente fala de um processo de urbanização, a gente sabe que está associado aqui ao crescimento da densidade demográfica. a gente sabe que está associado aqui ao crescimento da desigualdade social, a gente sabe que está associado aqui ao crescimento da violência. mas eu quero chamar a atenção para o fato de densidade demográfica, desigualdade social e violência, mas aqui uma violência, vê se eu consigo me explicar bem, uma violência sem rosto, uma violência sem rosto. Então, eu sou nascido e criado na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. O meu avô veio da Paraíba e minha avó veio do Pará, se encontraram na Paraíba mesmo, não, se encontraram no Rio Grande do Norte e vieram para São Gonçalo. Meu avô morava no bairro de Trindade, assim que começou a construir e tal, e lá pelas tantas houve um crime num bairro vizinho e meu avô foi até lá para ver. Então, no mundo que não é urbanizado, no mundo onde essa urbanização avassaladora ainda não chegou, a violência tem um rosto, a violência tem nome e sobrenome, a violência tem referência. Se alguém disser para mim que moro no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, que houve um crime na praia, é mais um crime, não mobiliza, porque aqui a violência não tem rosto. Aliás, aqui o meu vizinho não tem rosto, as pessoas não têm rosto. Por isso a necessidade da tatuagem, por isso a necessidade do piercing, por isso a necessidade do cabelo cor-de-rosa, porque você precisa gritar uma individualidade no mundo onde estamos cada vez mais pasteirizados por uma crescente densidade demográfica, desigualdade social, violência, que nos faz sumir nesse emaranhado. Então, o que Edgar Allan Poe, produto de uma materialidade, vai dizer no seu tempo? Olha, eu vou trazer para aqui o crime e um detetive. O que o Conan faz? Eu vou trazer para você o crime e um detetive. O que a Gata Christie faz? Eu vou trazer para você um crime e um detetive. E qual é a ideia do crime barra detetive? Um crime não pode ficar impunho. então não precisa nem ser um assassinato, mas acaba que normalmente é um assassinato. E aí é um assassinato. Agora eu preciso criar alguém que vá atrás disso. E esse alguém que vai atrás disso precisa ter um pensamento sistematizado, precisa ser alguém metódico, precisa ser alguém muito preocupado com os detalhes. Está claro? essa abordagem vai ganhar muita força no cinema com o que a gente chama de filmes noir, não é? Deixa eu só colocar aqui o mais fortinho. E que mostram exatamente cenários escuros, cenários de ruas estreitas, escuros, cenários úmidos que lembra muito que lembra muito o cenário inclusive de Londres. Eu tive a oportunidade de passar uma temporada na Inglaterra e eu digo isso para as pessoas e causa até graça porque eu vi o céu de Londres. eu fiquei no inverno na Inglaterra e eu vi o céu de Londres no inverno inglês, mas eu sei que isso é raríssimo, raríssimo, porque aquela ideia do escuro, do noite, aquela coisa das vielas, e é um pouco do filme noir. Então, o que eu quero que a gente entenda, que Edgar Allan Poe, o Conan e todos que vieram na sua esteira estão a serviço de, na literatura, mostrar um pouco da materialidade do mundo a partir da década de 30, 40, 50, quando, na crescente urbanização e nessa violência sem rosto, o crime acontece e é preciso que haja investigação para encontrar o seu autor. Esse investigador precisa ser alguém detalhista, minucioso, e aí chega o ponto do Conan criar, exatamente, criar o Sherlock Holmes, que é um cara que não existe. Tanto o Sherlock Holmes do filme, o do livro é ainda mais metódico, o do livro é ainda mais chato. Então, tanto o Sherlock Holmes do filme, das séries, enfim, acho que era uma série até, a Maria assistia uma série, não tinha uma série? era um episódio a cada 20 anos, não é isso? É, então, tanto o Sherlock Holmes da série barra filme, como o Sherlock Holmes do livro são chatíssimos e não existem. Não é à toa que o Spinoza do livro do Garcia Rosa até faz uma piada dizendo que o serial killer não existe aqui, é coisa de inglês, é coisa estadunidense. Claríssimo. E por que essa volta toda? vamos lá. Vocês estão, quem está acompanhando comigo até aqui me dá um eu aí, vai. Hoje eu estou levado, hein? Hoje eu estou levado. Estou percebendo isso. Por que? E aí? qual a importância? Ah! Foca no Vitão para você sacar a genialidade. Foca no Vitão para você sacar a genialidade dos caras. Eu preciso de alguém metódico, eu preciso de alguém focado nos detalhes. você sabe como o Baruch Spinoza é... Você sabe que é... Ai, cara, eu tenho que lembrar da expressão. Baruch Spinoza, quando terminava de escrever o seu texto, ele colocava uma expressão que era colocada quando você terminava um cálculo geométrico. Isto como prova, prova disto. Alguém pode dar um Google It para mim? é... No século XVI, quando você terminava de fazer uma comprovação geométrica, você colocava uma assinatura do tipo provado está. Está claro? Conforme provado acima. Me pegou? Tem um termo, tem um termo. Quem puder me ajudar. Baruch Spinoza, quando terminava de escrever o seu texto, ele cravava um carimbo como se fosse um texto geométrico. Tamanha precisão, a preocupação com os detalhes, tamanha a capacidade de observação daquilo que ninguém observaria. Ora, é essa qualidade imprescindível para um bom investigador. Esse vai ser o personagem ou a personagem do nosso livro. Então, eu quero que você entenda que o personagem, a personagem do nosso livro é, sim, fundado no Baruch Spinoza. Ah, mas não é isso que diz o Garcia Rosa. Eu vi lá a entrevista dele que ele debocha. É, mas aí a função dele também, né? Porque se ele te der também todas as informações para você definir quem é, quem são os personagens dele, aí acabou a graça. A função dos caras é colocar a pimentinha, né? Imagina só se alguém um dia me perguntar como é que eu faço para me inspirar. Nossa, eu vou inventar uma história que você não tem noção. Até aqui, está claro? Mas tem mais. Como tem mais? Como tem mais? Então, tanto Baruch Spinoza, daqui para frente, Baruch Spinoza será o filósofo, Espinoza será o personagem. Pode ser? Baruch Spinoza o filósofo, Espinoza o personagem. Baruch Spinoza é o fulano que está lá no século, eu posso usar aqui em cima ainda, Baruch Spinoza é o fulano que está lá no século XVI. Olha para cá. O cara esbanjou muito aqui, cara. Baruch Spinoza é o fulano que está no século XVI. XVII. Baruch Spinoza é filho de rabino treinado para o rabinato. É um desses pouquíssimos, é um desses poucos casos em que a biografia e a bibliografia estão em lados opostos. A biografia de Baruch Spinoza e a sua bibliografia, elas caminham assim, então ele foi treinado para o rabinato. Eles são expulsos de Portugal para a Holanda. É por causa de Spinoza que os textos sagrados passarão a ser interpretados à luz de uma interpretação que possa ter uma coerência universal. até Baruch Spinoza acontecia o que acontece hoje. Cada um pega os 73 livros da Bíblia e faz o que quer. O cara na mesma fala consegue juntar Isaías com números. Você na sua redação junta Nietzsche e Marx. Mas como é que você fez isso? Isso aqui exige anos de preparação. intertrans e multidisciplinaridade. Isso. Baruch Spinoza foi o primeiro fulano no século 17 a dizer vamos parar com essa zona porque é preciso que vocês tenham um mínimo de coerência na hora de relacionar os textos. Não é o que você acha, não é o que você tirou da cartola. Precisa ter um mínimo de passo a passo para a gente poder construir um raciocínio. é no século 17 que Baruch Spinoza vai estar muito preocupado com as questões de ordem moral e ética que estejam conectadas com as instituições mas não dependam só disso. Eu não tenho que agir corretamente porque estou sob uma instituição. Eu não tenho que fazer a coisa certa porque estou sob a instituição. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito porque esse é o jogo. é nesse cenário que a mim parece que Benedito que Spinoza o nosso personagem também se conecta com ele. Se eu tiver equivocado você puxa as minhas orelhas. Mas me dá a impressão que Benedito Spinoza vai dizer eu estou focado aqui na questão do homicídio eu não estou preocupado com as questões de corrupção. E ali ele é inocente no jogo porque ele se preocupa apenas com o fato mas ele está desconectado de uma rede. E aí na medida que ele vai avançando ele vai percebendo que ali está envolvido policiais que ali está envolvido a própria polícia a própria instituição o questionamento que ele faz é ora as individualidades precisam agir de maneira adequada não só porque estão sob uma instituição mas é porque assim é que deve ser feito faz sentido minha reflexão? Não sim? Não silêncio no maraca ninguém respondeu sigo solitário. Então eu tenho uma impressão como diz o Bernardo Gustavo Bernardo é tentar encontrar na obra o que possam ser elementos da redação então eu tenho uma impressão sim que o berço o berço fundamental ali é uma questão de ordem moral e ética então moral e ética da polícia propriamente dita e a relação com a corrupção dos policiais propriamente ditos com relação à corrupção da violência do indivíduo contra o outro indivíduo da violência de um indivíduo contra o outro indivíduo que não é propriamente a violência de matar ou morrer mas a violência do silêncio imposto a violência de um autoritarismo a violência que te impede de seguir adiante na sua investigação então a mim parece que de alguma forma a estadual vai querer chamar a nossa atenção para algo que seja da ordem individual e coletiva da ordem daquilo que é da ordem de moral e ética seja no âmbito polícia polícia e policiais assassinatos e assassinos silenciados tá claro a mim a mim parece que teremos alguma coisa nesse campo nesse campo a ideia da imposição do silêncio a ideia da restrição das ações a ideia do impedimento de se fazer a coisa certa ainda que se saiba qual é a coisa certa a ser feita a mim parece que é um momento muito bom de tratar desse assunto né um momento muito bom de tratar desse assunto tá claro tá claro é um silêncio até nosso é claro sim sim é deixa eu dar um outro exemplo muito maluco mas que me veio aqui que eu acho que combina né porque de um lado o Zelensky do outro lado Vladimir Putin nesse caso a mim parece mais o Putin que o Zelensky do alto do seu e do conforto de seu comando dá ordens para que o soldado faça né mas não tá lá até aqui claríssimo né o cara não coloca o dele na reta né não é o dele que tá na reta não é a mãe dele que vai chorar isso estabelecido então o comentário sobre o autor e um pouco do contexto vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá eu preciso chamar a atenção para umas ironias que o Garcia Rosa lança eu gosto dessa desse duplo sentido do janela em Copacabana com janela indiscreta e falo isso como um morador de Copacabana no meu caso não posso reclamar porque moro no andar muito alto e e calhou de ser um prédio livre mas aqui é muito comum os prédios serem muito próximos então de fato a ideia do janela indiscreta do Hitchcock com janela em Copacabana do Garcia Rosa dialogarem outra coisa que chama minha atenção é a ficção policial do Edgar Allan Poe do Conan dos filmes do tipo Noir que se dá nesse escuro nessas ruas estreitas e úmidas nesses lugares pá aqui é um pouco há um certo contraponto porque os crimes acontecem em Copacabana que é basicamente uma cidade muito solar uma cidade muito as claras e os crimes também tem essa peculiaridade então é algo que poderia ser visto mas não foi é algo que manipula o que está escondido e o que se mostra assim como a corrupção que ela aparece mas se esconde assim como os nossos atos inadequados que aparecem e se escondem assim como esse assassino que aparece e se esconde está claro então há uma brincadeira do Garcia Rosa aqui de falar de uma Copacabana também que se apresenta e se esconde é muito curioso morar em um bairro em que o mundo quer conhecer então as pessoas vêm de outros países para cá e vão conhecer a Atlântica vão conhecer a Nossa Senhora vão conhecer a Barata Ribeiro e vão acreditar que Copacabana é isso mas não é há uma Copacabana que só vai se mostrar para aquele que escarafunchala há um outro e uma realidade que só vai ficar visível para quem escarafunchala então se a gente não for atrás a gente não vai conseguir encontrar portanto os problemas de ordem moral e ético não estão na superfície porque o que se vê não se explica pelo que se vê é preciso ir atrás é preciso escarafunchar é preciso minerar para encontrar os problemas morais e éticos de uma cidade os problemas morais e éticos de uma instituição os problemas morais e éticos das pessoas então os problemas morais e éticos de uma cidade de uma instituição ou de uma pessoa ela não vai aparecer sozinha há um jogo de esconde esconde há um jogo de se mostrar e se esconder estou me fazendo claro de posse disso eu quero avançar um pouco para dentro da obra ocorrem cinco assassinatos ao longo do livro e estamos na iminência de um sexto estou lembrado de maneira adequada então na verdade acontecem seis mesmo o sexto chega a acontecer é acontece com quer escolha quero não são três policiais e três mulheres e três mulheres as três mulheres isso e quem são as três quem estão quais são as três mulheres eu não preciso tudo três mulheres ótimo quais são os personagens que valem a pena a gente lembrar aqui além do espinosa a Irene é a Serena é porque ela morreu a Serena isso mesmo porque tu não estava contando a Serena a Serena não, não, não a terceira que morreu é aquela outra aqui a Serena caiu a Celeste o Ramiro Arthur eu vou ficar com as moças e vou ficar com ele posso? porque aqui tem um deboche que eu acho muito legal de lembrar esqueci o nome dele espinosa aqui tem um deboche que eu acho muito legal de lembrar e o deboche é a Serena não é Serena porque o que se vê não se explica pelo que se vê a Celeste de Celestial não tem nada porque o que se vê não se explica pelo que se vê e a função de todo detetive tem alguém falando comigo ou está só me trocando a cabeça já vai só comer isso daqui já vai e a gente ficou muito aquelas cenas de filme agora não ficou está acontecendo assim o pessoal está falando na sala e tem uma televisão assim no fundo a gente está discutindo um crime não ficou isso total não ficou aquela televisão assim no fundo aquela fumaça de cigarro assim a gente aqui discutindo quem matou quem quem morreu total cara de repente entramos no livro a função do espinosa a função do detetive é exatamente essa de encontrar de perceber aquilo que ninguém percebe estão comigo até aqui até chegar o ponto que ao meu ver é uma espécie de cereja do bolo de fina flor da obra que é quando ele diz olha o que eu acredito não necessariamente é a verdade porque entre acreditar e a verdade para que aquilo que eu acredito seja a verdade é preciso que haja fatos de modo que não necessariamente que eu acredito é a verdade exatamente boa isso é o que ele chama de certeza íntima e se aquilo que eu acredito não necessariamente é a verdade aquilo que é para mim uma certeza íntima não necessariamente é a verdade que carece de fatos eu não não posso dizer propriamente que foi a Celeste quem cometeu os crimes mas aqui a gente está muito preocupado com isso porque aqui tem uma aposta muito legal e qual é a aposta muito legal nós criamos um mundo onde houve onde há a confusão é aqui que me interessa entre certeza íntima e verdade então se a minha certeza íntima diz tomar chá de boldo impede de ter covid e se isso para mim é a verdade está dado se a minha certeza íntima diz não há ataque russo sobre a Ucrânia e isso para mim é verdade é um fim em si mesmo a resolução dessa desse problema está exatamente no campo de uma investigação uma investigação que coloque em xeque a minha certeza íntima e que coloque em xeque os fatos que me são disponíveis na busca pela verdade coisa que de fato quem faz é a filosofia coisa que coloca em contra a parede os nossos conceitos morais e éticos e nesse sentido eu volto a bater na tecla que a mim parece que o tema da redação vai girar em torno disso porque estabelecida a ideia de que aquilo sobre o qual estou convicto é a verdade acabou não há mais o que se negociar mas quando fica em suspensa minha certeza íntima quando fica em suspensos fatos que me conduzem ou me conduziriam até a verdade passíveis de uma investigação que passe pelo crivo da razão que vai sempre considerar conceitos de ordem moral e ético eu construo para mim um mundo de incertezas que beiram insuportável inclusive um mundo de solidão na qual está inserido o nosso detetive porque se o nosso detetive é aquele capaz de abdicar das suas certezas íntimas quando considera que os fatos que tem nas mãos não são suficientes para sua condução até a verdade sobra sobra para ele a solidão que o caracteriza ao longo de todos os livros do Garcia Rosa porque curiosamente ainda que conseguisse sair desse estágio solitário de policial que descontente com a sua profissão sonha em ter um sebo isso não o faria menos só mas o distanciaria dos problemas morais e éticos associados a sua profissão eu achei maravilhoso espinose é um mau detetive mas um bom personagem eu gostei mas eu acho que ele é um bom detetive é quem está preocupado com outras coisas ele é um é ele é um ele não chegou a dono de sebo mas também não é detetive ele não é mais detetive nem é dono de sebo ele ficou aqui ele não é nem detetive nem dono de sebo não tem assim para você ser dono de sebo tem que dar oito passos para não ser mais detetive tem que dar oito ele deu quatro não tem aquela coisa que ele ficou ali meus amigos e minhas amigas faz algum sentido faz isso não amiga maravilhoso mais alguma coisa que eu poderia ter dito que não disse que lançaria a luz sobre a obra gostaria de ouvir a voz de vocês inclusive é a mim parece opa desculpa alguém falou comigo? fala Malu diga Malu eu ia dizer que tem eu não sei exatamente o que é mas parece uma série sobre o livro você já assistiu? série sobre? sobre uma janela em Copacabana ae não não assisti tem eu acho que uma época passou até na Globo mas ela é bem antiga eu achei alguns episódios bem cortados no YouTube mas parece ter sido muito boa acho que flopou de alguma forma tipo não sei porquê e aí saiu do ar não tem eu não achei lugar nenhum mas caramba não vi mas se você procurar tem tipo um trailer no YouTube parece legal eu acho que o nome é uma janela em Copacabana mesmo eu vou pegar o link aqui e mandar pra vocês é legal porque você vê mais ou menos o rosto dos personagens sabe e aí cara o Spinoza por exemplo é exatamente o que eu tinha imaginado quando eu tava lendo o livro foi muito legal a experiência de ver ele pô isso é raro acontecer né bater com o que a gente pensou é raro né exatamente ele foi o único que bateu na verdade mas bateu muito assim eu tinha imaginado o Spinoza e ele tava lá muito doido vou pegar o link e mandar aqui agora pra mim Spinoza tem cara de professor eu também achei a série tipo foi exatamente isso você lê o livro e você vê a cara assim perfeita e é o nome da série montanher né cara tipo é muito assim bateu muito 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 mesmo com o imaginário muito bom o nome da série é Spinoza o nome da série é Spinoza isso verdade é Spinoza tá também romance policial Spinoza abrigo 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 abrigo